Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus, melhor agora, né? Que vamos ter o nosso bate-papo. Hoje eu estou inaugurando uma nova parte aqui no canal, uma nova forma de vídeos, que o meu amigo Guga, ele me disse assim, Holanda, por que você não relaciona alguns perfumes com looks? Aí foi uma ideia muito boa. Então, hoje é o primeiro vídeo, viu, Guga? Dessa série que eu vou estar fazendo relacionando looks com perfume. E não poderia ser diferente. Eu escolhi uma marca brasileiríssima para começar essa série. Gente, se vocês estiverem olhando lá no fundo, embaixo da cômoda amarela do Criado Mudo, tá vendo que tem uma pessoinha lá? Pois é, é o Bruce. Ele se entocou ali e tá ali. Bem-vindos ao canal. Eu sou a Holanda Ferreira. Esse é o canal Garimpando Beleza. E hoje o dia tá lindo, maravilhoso, com muito sol. E por isso eu escolhi um perfume maravilhoso. Se você não é inscrito no canal, por favor, corre lá, se inscreve, toque no sininho. Quando terminar o vídeo, se você gostou, quer dizer, quando terminar, não. Antes de terminar o vídeo, você vai lá, dá o seu like pra ranquear o nosso canal, né, gente? Crescer, vir mais pessoas e a gente ficar feliz. Hoje é dia da minha querida Rinode. Vocês sabem que eu amo, 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 amo a Rinode, tá? Amo muito essa empresa maravilhosa. Estou lendo o livro do Sandro. Um livro delicioso e um livro que nos inspira a lutar pelos nossos ideais, tá? Depois eu comento um pouco sobre o livro, tá bom? Depois que eu leio. Esse aqui é o Hype for Hair da Rinode. Gente, hype é uma palavra que significa pra cima, tipo, vamos lá, acordar, entendeu? Fulano acordou cheio de energia, fulano acordou hype hoje. É mais ou menos isso. E esse é o Hype. Olha, gente, que perfume delicioso, gente. Olhando pra ele, me lembrava de coco. Dava vontade de beber. Olha só, ele é espelhado. Gente, perfeito esse perfume. Tem dois, tá, gente? Tem o Hype for Hair, que é esse, que é o feminino, e o Hype for Him, que é o masculino. Eu tô até curiosa pra comprar, pros meus filhos usarem e eu senti o cheiro, ver como que é. Gente, pensa num perfume fresco, num perfume chique, num perfume com cara de importado. Esse daqui. Gente, ele é perfeito. Ele me traz alegria, eu não consigo parar de rir quando eu uso esse perfume. Vocês não têm noção. Vamos lá, então. As notinhas do Hype, que eu fui lá no Fragrante, que dei uma olhada e vou passar minhas percepções bem rapidinha pra não tomar o tempo de todo mundo, né? Hype for Hair da Rinodê é um perfume oriental, floral, baunilhado, lançado em 2018. Suas notas de saída são tangerina, lixia, framboesa e pimenta rosa. Coração, ele traz lilás, rosa, jasmin, que o jasmin dele eu senti na hora, o jasmin dele, e flor de amêndoa. O fundo, ele tem sândalo, baunilha, almíscara e âmbar. Gente, eu estou um pouco suando, vocês já começaram a ver as gotinhas aparecer por aqui pra estragar minha maquiagem, mas é porque está muito calor mesmo aqui. Então, esse é o Hype. Gente, esse perfume aqui, ele é fresco, ele não tem aquele frescor do limão. O frescor dele, gente, pra mim, vem da lixia e da framboesa. É um perfume maravilhoso, um perfume bem pra uma vera-verão, um perfume que te deixa super confortável e ele tem um ar de muito chique, sabe? Um perfume chique. Não encontrei nenhuma semelhança dele com o outro. Eu creio que ele seja totalmente autoral, tá rindo dele. Mas ele me lembra esse aqui, ó, o Eau de Lancome, tá? Me lembra um pouco esse daqui, ele vai nessa linha. E me lembra também o Tommy Girl, que eu gosto demais. O cheiro dele, gente, não é parecido. Ele vai na mesma linha, floral, baunilhado, fresco, enfim. Esse perfume é muito delicioso. E agora vamos pro look? Então, meus amores, agora vocês sabem o que tem aqui nessa delícia, porque eu já passei, eu esqueci de falar, mas ele dura, gente, ele exala, ele projeta, que é uma maravilha. O doce dele, que é o da lixia com a baunilha, não incomoda. É um perfume ótimo pro verão. Ótimo pro verão, hoje tá quente, como eu já falei e eu já usei. E eu vou usar mais um pouquinho, porque eu não aguento pegar esse perfume e não aplicar. Gente, que delícia. É uma delcolônia, mas na minha pele ele fica como se fosse um o de toalete. Ah, tá, agora o look, né, meus amores? A saia foi eu mesma que desenhei e costurei. A blusa é uma blusa de seda, vai e vira o brechó. O colar vai e vira o brechó, tá bom? Ah, e a bolsa também é de brechó. Aliás, a ioiô praticamente tá toda de brechó. Consumo sustentável e compra consciente. Gostaria muito que vocês dessem like aqui nesse vídeo, que vocês comentassem se você gostou ou não. E vamos trabalhar? Fiquem todos com Deus!